Amigos de Rondônia, estou aqui com a deputada Marinha, com o secretário do Ministério. São companheiros que têm vindo com frequência ao Ministério, com toda a bancada de parlamentares de Rondônia, para pedir pelo credenciamento, pela estruturação do serviço de tratamento de câncer no Estado. A convite deles estive lá no Estado de Rondônia, visitei várias unidades de saúde, inclusive a operação atual do Hospital de Barretos e o novo Hospital de Câncer, que está sendo construído lá, que é uma obra vultuosa e que, quando estiver pronta, e somente quando estiver pronta, poderá receber o credenciamento do serviço. É uma norma geral do Ministério e que nós vamos seguir também para o Estado de Rondônia. E a deputada Marinha tem sido uma das parlamentares do Estado que tem vindo aqui com muita frequência pedir para a estruturação do serviço de tratamento de câncer no Estado de Rondônia. Vamos fazer o possível para que, quando estiver tudo pronto, a habilitação aconteça rapidamente.